Vimos há muito pouco tempo que não era Rita, era Maria da Luz. Portanto, no Fado das Horas em Fado, ou seja, no Moraria Antigo dos Bordões, que é a nomenclatura que eu gosto de utilizar para o Fado, a Maria da Luz, que é da autoria de Artur Soares Pereira, um poeta esquecido, que eu tive a honra de incluir na antologia de poetas do Fado tradicional, que foi lançada há poucas semanas ali no Museu do Fado, compilada por mim e pelo Francisco Mendes, que é outro carola destas coisas, e o Artur Soares Pereira deixou de ser cantado muito cedo, porque também casou muito cedo e depois deixou de andar na noite, deixaram de pedir letras, mas eu ainda consegui apanhá-las todas. Uma delas é esta. A Maria da Luz. No velho bairro da Alfamba, em tempos que já dava-lou, tive uma gaja da trama, a luz do castelo que canta. A Luz era uma gaiata, filha de um beijo, porque mais tarde foi a mulher que eu cantei em serenata, na luz do luar de prata. Viu seu olhar em chama, com a luz que ele derramou, o meu peito iluminou, nessa noite em que a beijei, no velho bairro da Alfamba. Comprei logo uma samar, de calças na boca de sino, cantei o Alexandrino, acompanhando a guitarra, depois me entrei no avar, quis armar-me em fanfare, mas fui parar na prisão, por ter naifado o refino, só para mostrar valente, em tempos que já dava-lou. Na rua de São Miguel, um dia eu ia namorar, à luz que alguém foi chamar, que eu parava no mordel. Ela armou-te ao lar do céu, que se ouviu em toda a fama, mas o fanista fala, eu tenho que ter uma cama, e na rua da rama, tive uma gaja de trama, e quando a luz se apagou, na rua do paraíso, quase perdido o juízo, e toda a alfama chorou, aquela de tanto amor, e este fraco ravião, fez de mim um valentão, e nisso eu tenho, vai, 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 mas eu choro, ainda soubato, a luz do mestre é o que canto, mas eu choro, se eu paro, a luz do mestre é o que canto, mas eu choro, a luz do mestre é o que canto, e a luz do mestre é o que canto,